Calurosas saudações e parece que Miguel Sousa Tavares ficou mais desesperado com o resultado do Chega do que vocês ontem quando me viram sem barba. Em todo o caso, quem é sempre um desesperado a pedir likes quem é, sou eu. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores. Meus amigos, estamos lá quase mesmo perto. Portanto, antes disso, já sabem, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto em vários produtos, inclusive é de barbear, e cabelo, etc, barras de proteína, muita coisa. E para quem quiser t-shirts da Cultivaense, como esta da Português de Bem, e outras que também estão disponíveis, primeiro link da descrição em cultivaense.pt. Ora, Miguel Sousa Tavares desceu alguns comentários relativamente ao resultado do Chega. Vamos aqui visualizar e analisá-los. E Marcelo, que é uma pessoa que, como eu escrevo, viveu toda a vida com fama e proveito em antecipar cenários políticos, tinha a obrigação de saber, e sabia, que não apenas ia interromper um ciclo político e ia paralisar o país durante quatro meses, como também ia soltar a besta da demagogia protagonizada pelo Chega e que iria contaminar todos os outros, lançando o país numa campanha eleitoral cheia de promessas que são irrealizáveis, seja qual for o governo que venha a entrar em funções. Esta primeira parte de Miguel Sousa Tavares é um bocado elucidativa, logo da perspectiva com que ele entra, não é? Quando ele diz que Marcelo dissolve o Parlamento para interromper o ciclo político, a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa tem muitos erros. Agora, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa poderia fazer se não dissolver o Parlamento? Essa é a primeira questão. Porque o Primeiro-Ministro, na altura, estava a ser indiciado como suspeito e investigado por crimes de corrupção e prevaricação e, por isso, o chefe de governo demite-se. Ora, o chefe de governo demite-se por ser suspeito de corrupção e prevaricação, a nível criminal, e o Presidente da República vai dizer não, 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 ele mantém-se em funções porque eu o vou obrigar. Não podia. A outra opção era o quê? Colocar Mário Centeno? Mas sendo governador do Banco de Portugal, Primeiro-Ministro ao mesmo tempo, isso era uma incongruência brutal. Portanto, não percebo onde é que ele quer chegar. Já para não falar da questão da parte da demagogia do Chega, mas isso já lá vamos que ele vai aprofundar mais. Acha que, se não tivesse havido ali ações agora, não chegaríamos nunca a um cenário como o que temos atualmente com o crescimento do Chega? Acha que isso seria, que não era uma coisa inevitável, na sua opinião? Isso poderia ter contrariado aquilo que acabou por acontecer? Talvez sim, talvez não. Que o Chega iria crescer a prazo era inevitável. Agora, uma boa governação, uma governação pelo menos consensual, que não levantasse muitas ondas e muitos protestos nos dois anos que faltavam, e com outro Primeiro-Ministro, que como eu disse, era respeitado cá dentro e prestigiado lá fora, poderia adiar este crescimento brutal do Chega, ou pelo menos poderia não fazer nascer uma alternativa para todos aqueles que antes tinham vestido e agora foram às urnas para votar o Chega. Isto é surreal. Eu peço desculpa, mas isto é surreal. Isto é surreal. Portanto, íamos permitir que um Primeiro-Ministro, no caso António Costa, permanecesse em funções, mesmo sendo suspeito de corrupção, ou colocar lá Mário Centeno ou outro qualquer, que no caso de Mário Centeno, por exemplo, que foi a sugestão dada pelo PS, era colocarmos o Governador do Banco de Portugal, que estaria em claro conflito de interesses com a própria profissão de Primeiro-Ministro. Portanto, o Governador do Banco de Portugal tem que se regir para uma questão de imparcialidade, não é? No mínimo. Ia ser Primeiro-Ministro, chefiando um Governo que está repleto de pessoal do Partido Socialista. Claro, exatamente. Portanto, faria todo o sentido. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, relativamente à questão do Chega, é qual é que é o problema do Chega crescer a nível eleitoral? Ou qualquer partido? Qual é que é o problema? Portanto, vamos adiar eleições, porque nós não queremos que determinado partido cresça nesta conjuntura temporal. Iamos adiar que há 18 meses, só para o Chega não crescer em janeiro de 2026 e crescer apenas em março de 2024, é isso? É que isto é surreal. Isto é surreal. Advogar a não prática de eleições ou a não antecipação das eleições só porque não queremos que um determinado partido cresça, é surreal. É surreal. E até de um ponto de vista, para a preferência do Miguel Souza Tavares, nem lhe dava muito jeito. Porque, se o Miguel Souza Tavares quer ver o Chega a desvanecer no tempo, significa que quanto mais rápido o Chega a aparecer, mais depressa, posteriormente irá desaparecer. É o ciclo das coisas com tudo na vida, não é? Portanto, aqui ele nem se está a ajudar a ele próprio. Isto é surreal. Ou seja, o senso comum, que é aquilo que acima de tudo... Só um à parte, desculpem lá, as legendas foram colocadas automaticamente, não fui eu manual, portanto, se houver erros ortográficos, não estranhem. É por causa disso. A justiça portuguesa em eleições teria dito, bom, este governo não é mau, porque é que nós vamos para uma alternativa radical? Porque é que nós vamos para uma alternativa de ingovernabilidade, dando quase 20% um partido antissistema? Eu penso que, seguramente, que estaríamos melhor se a legisladora tivesse ido até ao fim, os quatro anos, fosse com vários centeno, fosse com outra pessoa indicada pelo Partido Socialista para concluir. Primeiro, é preciso compreender que o Partido Socialista ganhou as eleições, mas quem escolhe o Primeiro-Ministro ou quem convida a formar governo é o Presidente da República. O Presidente da República, em 2022, disse que a única alternativa para governar a maioria absoluta em questão era a única e exclusivamente de António Costa. Portanto, não iria indicar mais ninguém. Que eu saiba, ainda não colunaram o António Costa. Portanto, como não colunaram o António Costa, só poderia ser o próprio António Costa. Se a matemática não me falha. E, portanto, o governo caiu devidamente. Além do mais, eu referi aqui o escândalo de corrupção de António Costa. Mas, para falar além disso, nós tivemos 15 ou 16 ou 17 se contarmos com a dupla demissão de João Galamba. Portanto, um governo que em dois anos tem 17 demissões, que dá quase uma média de uma demissão a 45 dias, meus amigos, não dá. Não dá. Não dá. Lamento imenso. Lamento imenso. Há menos jogos da Liga dos Campeões no mesmo paiudo, na TVI, do que propriamente demissões no governo. E isso é preocupante. Chegados a este ponto, temos a realidade, que é um parlamento tripartido, e um chega com 48 deputados, se não forem mais, porque ainda há votos por contar da imigração. O Miguel tem uma teoria sobre este crescimento do partido de André Ventura. Fala em compra de votos. Sim, claro. Eu já escrevi-me expresso, creio que há duas ou três semanas, em minha opinião, André Ventura não é um fascista, e que a argumentação que é sempre, que é chamar-lhe fascista, racista, não pega, não é eficaz. E duvido que seja correta, até do ponto de vista ideológico e político. Espera lá, fez-se luz. Aqui concordo plenamente. Aqui temos de acordo. É que uma coisa é discordar do André Ventura, ou do Chega, e é legítimo. E há coisas em que eu próprio discordo. E em que as pessoas deverão discordar, a meu ver também. Agora, chamar o fascista, ou melhor, chamar o não fascista, ou o conservador, ou à direita, fascista, está simplesmente a fazer uma máscara àqueles que são verdadeiramente fascistas. Portanto, quando esses verdadeiramente fascistas aparecerem, aí não há uma distinção. Não é? Tanto que o André Ventura pode ter muitos defeitos, mas fascista ele não é. Por isso é que ele cresce 18%. Porque as pessoas podem compreender. Eu posso não concordar em determinado ponto com o Chega, com o André Ventura, seja com quem for. Mas no final do dia compreendem que essa caracterização excessivamente autocrática não está correta. E portanto, quem perde credibilidade não é o André Ventura, é quem o caracteriza de forma errada, nomeadamente por parte da comunicação social. O Miguel Sousa Tavares aqui tem razão. E a melhor forma de se combater o Chega não é a nomenclal fascista sem razão aparente do nível ideológico também. É combatendo ideologicamente, mas sem a crítica. Ou seja, primeiro vem a ideia e depois a caracterização ofensiva, se a quiserem pôr. Porque eu acho que nem sequer beneficia a quem quer criticar o Chega. Eu acho que o que ele é é um grandissíssimo demagogo. A vitória do Chega deve-se à demagogia. E a demagogia consiste na compra de votos. Quando se promete 60 mil forças de segurança, como são os polícias, as GNE, os guardas prisionais, dar-lhes um subsídio de risco igual à polícia judiciária, incluindo as respectivas famílias, estamos a falar de um universo de pelo menos de 100, 110 mil pessoas que claramente vão votar no Chega. Quando se promete aos professores dar-lhes toda a retoratividade de promoções que eles reclamam, dos 120 mil professores, como eu escrevo, 30 mil pelo menos vão votar no Chega. Quando se promete aos agricultores dar-lhes tudo, são mais 30 mil votos. E por aí fora, somando tudo, aquilo que o Chega fez, mais os pensionistas, equivaler às pensões mínimas ou salário mínimo, menos, mesmo para aqueles que não contribuíram durante a sua vida ativa para a segurança social, tudo isso, somando aqui, ali e acolá, chega a um meio milhão de votos ou mais que a metade da votação do Chega. É curioso, mas ele aqui coloca alguns pontos interessantes. Coloca alguns pontos interessantes na captação do voto. Por parte do Chega, nas promessas eleitorais, eu, entre aspas, fui crítico em algumas, porque achei que não são execuíveis a nível da despesa pública para manter os níveis orçamentais estáveis como um país desenvolvido deve ter e, portanto, isso pode causar algum problema. Se bem que em Portugal, neste momento, nós podemos elevar um bocado o déficit, aumentar o déficit, tendo em conta que temos superávit e pode-se mexer com isso, mas aqui o Miguel Sousa Tavares tem razão em determinado aspecto, no sentido em que não é só o Chega a fazê-lo, os outros partidos também, mas há uma clara discrepância a nível do programa do Chega comparativamente àquilo que é a redução de impostos e também o aumento da despesa pública. E isso gera-se, ou em determinado âmbito, se calhar nomenclava-se um populismo fiscal, talvez, seria uma nomenclatura, e, portanto, no âmbito das propostas eu consigo concordar aqui com o Miguel Sousa Tavares. Mas, uma coisa é nós criticarmos o populismo fiscal, etc, etc, ou determinado tipo de medidas porque achamos que não são execuíveis no âmbito orçamental. Até porque o Chega falo não devia fazer, ou os outros partidos fazem e também não o deviam fazer. Aliás, eu dou um exemplo nos Países Baixos, por exemplo, há um organismo independente que obriga a que os partidos políticos que concorrem em eleições coloquem o valor das suas medidas nesse mesmo organismo para depois ser divulgada à população. Em Portugal deveria acontecer exatamente a mesma coisa para evitarmos isto, que é do género faz-se uma acusação mas depois não se tem certeza porque os números não são corretos ou não se sabem perfeitamente e, portanto, aqui a crítica do Miguel Sousa Tavares tem algum fundamento de razão neste mesmo aspecto das propostas em si, nomeadamente no parâmetro da despesa pública. Mas, continuando. Portanto, quer dizer, se se promete tudo a toda a gente as pessoas votam e as pessoas votam conforme lhes prometem. Se me prometerem a mim que amanhã vou duplicar o salário ou me vão dar benesses porque eu não estava à espera obviamente eu tenho tendência a votar a quem me faz essas promessas. Mas isto aqui é legítimo. Ou seja, a crítica que o Miguel Sousa Tavares faz aqui já é legítimo. Mesmo alguém concordando ou não concordando com ela que também é legítimo, faz parte, isto é completamente diferente do que chegar ao pé de alguém ou de um partido político e dizer sem razão aparente tu és um fascista, tu és isto, tu és aquilo. Já são coisas diferentes. Uma coisa é combater a nível da ideia, a nível da força dinâmica que vai aqui dentro, do que propriamente chamar e nomenclar diretamente sem qualquer fundo de razão que aquela pessoa é um fascista da extrema-direita. Isto já é uma coisa completamente dispara. E eu aqui respeito. Poderei concordar em determinados âmbitos, poderei discordar de outros. Mas aqui isto é respeitável. Agora, na outra da ofensa ideológica, não. Naturalmente depois também se paga uma fatura se elas não forem cumpridas, não é? Ah, mas quando as pessoas estão habituadas a receber apenas e a não perguntar quem é que paga, elas não se importam. Elas ouvem a promessa, eu vou-te pagar e não querem saber de onde é que vem o dinheiro. Sendo residente no Algarve já há alguns anos, eu pergunto-lhe se ficou surpreendido com o resultado na região, que é o mais alto de todos, não é? E já agora se... Estava à espera dessa pergunta, Paula. Já agora, sem quantas explicações, estou a ficar previsível, sem quantas explicações para este resultado. Só antes do Miguel Soutavares responder, por menor importante, quando os partidos políticos ou o Governo prometer algo em termos de gasto público, despesa pública, político-orçamental expansionista ao nível do aumento da despesa pública, lembrem-se que a maior parte do dinheiro vem dos contribuintes, ok? Por menor importantíssimo, a maior parte desse dinheiro vem sempre dos contribuintes. Só pode vir três coisas. Património do Estado, que muitas das vezes foi pago com dinheiro dos contribuintes, dinheiro dos contribuintes através de impostos maioritariamente e algumas taxas, e crédito. Crédito que depois vai ter que ser pago por quem? Pelo Estado, que é pago com o dinheiro dos contribuintes. Portanto, por menor só ou apenas. Não, eu estava à espera porque, falando aqui com as pessoas, todas elas me diziam que os cheguei a ter aqui uma votação, que não era surpreendente porque as pessoas estavam à espera, de facto. é difícil caracterizar as razões. Eu acho que é curioso, Paulo, porque, por um lado, quer dizer, nós ouvimos as queixas dos algarvios e nós conseguimos perceber. Por outro lado, se você andar aqui em qualquer café, em qualquer restaurante, em qualquer hotel, você vê pedidos de emprego, ofertas de emprego que ninguém preenche. e depois é difícil perceber como é que, sendo assim, havendo tanta oferta de emprego, eu sei que é um emprego precário e mal pago. Ah! 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 Então chegámos ao ponto. Não são os portugueses que não querem fazer determinado tipo de trabalhos. Os portugueses não querem é receber determinado tipo de salários quando a concorrência na União Europeia já aumentou esse nível médio salarial para valores muito mais acima daquilo que é a média portuguesa. Portanto, não é a questão dos outros virem fazer os trabalhos que os portugueses não querem fazer. Os outros determinados ou de tipo de imigrantes, seja quem for, vêm a fazer esses trabalhos que representam os salários que os portugueses não querem receber. E muitas das vezes são explorados e recebem salários que deveriam ser ilegais em determinado âmbito, até porque são colocados cá muitas das vezes em vias de rota de imigração ilegal. Portanto, esse é o primeiro aspecto a ter em conta. Isso é culpa dos empresários do setor da restauração e turístico, mas mesmo assim, havendo tanta oferta de emprego, há ao mesmo tempo uma reação contra os imigrantes asiáticos e tudo que vêm para aqui para encher esses empregos que os locais não querem. Há aqui um paradoxo e um contrasenso, porque os votantes do Chega que são contra a imigração são contra aqueles que vêm para encher os empregos sem os quais nem o turismo funcionaria de forma alguma. Eu vou acrescentar uma coisa, o turismo não funcionaria de forma alguma neste caso em concreto em que as pessoas estão a ser exploradas e a receber salários que em Portugal ninguém deveria receber, que é uma coisa completamente diferente e os empresários que fazem esse tipo de mariosca ou vamos dizer de geringonça salarial deviam sofrer consequências por causa disso, não é? Portanto, estão-se a aproveitar de circuitos que muitas das vezes são de imigração ilegal e de outro tipo de atividades que eu nem vou mencionar aqui em vídeo, mas que todos sabemos quais são muito prejudiciais não só à condição humana, mas também à defesa da segurança nacional e que se aproveitando disso pagam salários miseráveis e ninguém quer isso. O que se quer é que se aumente a quantidade de riqueza gerada no país para se poder pagar melhores salários e a partir daí conseguir reter a população nacional para trabalhar em diferentes ramos, nomeadamente na restauração, no turismo, na agricultura, seja onde for, para que toda a gente consiga ter um nível de vida razoável, bom, em diferentes ramos, não apenas no setor terciário, mas no secundário e no primário. Parece-me simples, não é? Mas enfim, isto termina aqui. Isto termina aqui. Bom, concordando algumas vezes e discordando outras faz parte, não é? Este foi o vídeo de hoje, meus amigos. Muito obrigado a todos pela presença. Volto a frisar que quem quiser t-shirts destas a dizer português de bem têm em sweatshirt também. Tornar Portugal grande novamente. Tem lá mais. Já não me recordo todas, mas vão ao cultivem-se.pt no primeiro link da descrição. Sousa10 é o código para utilizarem na Prozis. No segundo link da descrição clicam no link, colocam o código Sousa10 para 10% de desconto em variedíssimos produtos e eu diria que ficávamos por aqui, meus caros, tá? Muito obrigado a todos, metam um like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores, para lá caminhamos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.